Vocês tem duas opções na vida de vocês, cara. Ou vocês são uns derrotados ou vocês são vitoriosos, cara. Você escolhe onde você quer estar. Uma mulher que se valoriza, uma mulher que não seja uma mulher também promíscua e tal, cara, ela não vai ser tão fácil assim. Aí tem uns caras que... Porcaria de uns caras que... Ai, eu tenho pior que eu nisso. Segura a boca. Que fica falando merda por aí. É que... Ah, não. Porque a mulher... Quando a mulher gosta do cara, pode ser a mulher que for porque ela vai vir atrás de você e a mulher vai ser fácil, vamos dizer assim. Não é bem assim, não. Se a mulher tem um caráter muito bem definido, ela tem uma maturidade construída, ela vai seguir os valores dela. Então, sei lá. Vamos dar um exemplo aqui. É uma mulher que seja religiosa, que tem um valor, assim, de não ter relações em vão. De não fazer sexo fora de um casamento. Cara, se ela for uma mulher que realmente tem isso como valor, ela pode estar adorando você, cara. Ela pode estar muito apaixonada. Ela não vai ceder. Porque os nossos valores, eles correspondem às nossas atitudes. E nós nos guiamos pelos nossos valores e não pelas circunstâncias externas. Porque quem não tem um caráter bem definido são pessoas que normalmente moldam seus comportamentos a partir daquilo que está acontecendo com ele lá fora. Ah, então, se a pessoa agiu comigo assim, então, logo, eu tenho que reagir desta forma. Não. Quem se guia pelos seus valores e seus caráteres, pelo seu caráter, vai se guiar pelo que acha correto, não importa o que o mundo faça. Quer ver um exemplo típico disso? O cara que foi traído. Não, hein, tipo o cara... Ah, porque agora eu vou ter que me vingar, vai lá e trai também. Não, cara. Se você tem o seu caráter bem definido, seus valores bem definidos, a pessoa pode fazer o que for contigo. Você não vai trair de volta. Não vai. Porque é seu. Porque esse é quem você é. Sacou? Assim como eu digo que um grande sinal de quem a mulher é, é se você conhece a mulher e ela está traindo outro cara com você, não é porque o cara é péssimo, que o cara é uma péssima pessoa e justifica a traição dela. Não, 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 não. Ela traiu porque ela quis. Isso mesmo. Ele pode ser a pior pessoa do mundo. A responsabilidade dela é terminar. Então, a ação de trair dela fala sobre quem ela é. Sobre o caráter dela. Então, assim, é totalmente diferente. Você entrou no ponto que eu achei interessante, você falou assim, e aí entra uma dúvida que eu vejo que muitas pessoas têm e fica na minha cabeça também sobre traição. Aí você fala... Existe muita... Uma vez, eu até tenho uma frase minha, né, que a gente fez um vídeo junto com o Bulhões ainda, falando sobre esse vídeo, que eu falo que nada que é divino nasce sobre a dor e as lágrimas de alguém. Olha só. Por quê? Eu penso isso, que amantes, eles estão fadados ao sofrimento. Porque se a pessoa tem um compromisso... Já está começando de uma coisa ruim. Isso. e ela traiu aquele compromisso pra ficar com outra pessoa e termina o relacionamento, acontece toda uma desgraça. E esses amantes querem ficar juntos, por qual motivo aquele rapaz ou aquela mulher acredita que só com ele não vai acontecer? Ah, é o egocentrismo, porque eu sou diferente. Entende? É aquele famoso ditado que a gente ouve, né? Não, mas é que comigo é diferente. O amor que ele sente é diferente. Ele só traiu porque foi comigo. Não, Bruno, eu recebo várias vezes nas minhas caixinhas lá no Instagram, os caras falam assim, Mari, o que que acontece que parece que eu só atraio mulher casada? Meu filho, não é que você só atrai que o mundo, o universo, Deus está mandando mulheres casadas pra você. Você, de alguma forma, mesmo que inconscientemente, você atrai essas pessoas, você emite sinais no seu comportamento pra atrair essas pessoas e normalmente o principal padrão que eu observo é uma necessidade de validação pessoal porque se a mulher ela é casada ela tem um comprometimento com outra pessoa e você consegue desviar ela daquele cara você está se provando que você é melhor que ele. Então é uma necessidade de validação pessoal de se sentir mais foda do que um homem do que um outro homem que é um instinto muito forte nos homens a competição entre vocês e aí o cara ele se valida fala sou foda consegui tirar a mulher do marido dela então não é preste atenção nós criamos essas situações nossos comportamentos o seu comportamento está fazendo essas mulheres se atraírem por você porque você quer mas não é porque ela é a última Coca-Cola do deserto linda, maravilhosa uau é porque o desafio é porque você quer se provar que você é melhor que o marido dela e você falou sobre isso o instinto masculino dessa provação cara e é muito interessante que eu tenho um amigo que ele é homossexual né casada foi casado há muitos anos né com outro rapaz né e ele conversando comigo na época a gente estava conversando ele falou assim quando eu era solteiro eu gostava de ir atrás de homens héteros aham eu já tive amigo gay que falava isso por que? ele fala cara, não sei esse negócio de porra vou converter esse cara vou não sei o que então isso cai eu estava falando isso com alguns amigos ontem isso cai no que você falou é a mesma coisa o instinto masculino é tão forte que até mesmo quando eles são homossexuais eles trazem esse instinto de competição contra o homem de tipo de conquista eu preciso conquistar eu preciso ter validação eu preciso fazer algo que vou precisar de um esforço maior de algo maior isso já nos mostra que isso já nos mostra que os homens foram muito ensinados a se validarem pela mulher que tem pela capacidade de alcançar uma mulher é claro que nós seres humanos temos gente nós temos várias várias conquistas né que são que nosso coração busca né que são sonhos nossos e relacionamento pode ser um deles mas não é porque você não ficou com a mulher x que você é um cara um merda entendeu e muitos caras aí eu falo aquele cara que às vezes tá tirando pra todo quanto é lado ficando com um monte de mulher desesperado é busca de validação pessoal isso mesmo sacou mas cara você não vai ser pior ou melhor porque você ficou com um monte de mulher eu até arriscaria dizer que é melhor você focar numa qualidade do que numa quantidade e manter do que ter várias relações superficiais mas manter uma relação também tem seus desafios e quando a gente fala de relacionamento com mulheres eu falo quer observar que se a mulher ela é confiável observe como que ela trata outras pessoas quais são os valores dela com relação às amizades a família dela ou no trabalho ela mente pras pessoas ela tem pequenas mentiras aquelas mentirinhas que são saudáveis que as pessoas acham que tá tudo bem ela deixa essas pessoas de lado ela se coloca em primeiro lugar o tempo todo é uma pessoa egoísta com a família no trabalho enfim com os amigos ou sei lá por exemplo aquela mulher que mentiu pra uma amizade pra um amigo ou no trabalho pra ficar com você não é porque você é fodão não é porque ela mente ela não tem o valor lealdade entende? então quer saber se a mulher ela quais são os valores dela quer saber quais são os valores da mulher observa como ela trata outras pessoas com você não vai ser diferente eu caí do cavalo porque eu tive um relacionamento onde quando eu entrei nesse relacionamento eu só fui pela paixão loucamente paixão e aí eu caí do cavalo porque a pessoa depois eu vi a pessoa não tinha amigos aonde ela chegava ela não mantinha conexão nenhuma foi só pelo cheiro da pereca a família totalmente quebrada a mãe o pessoal também não gostava e aí eu falei ferrou é mas foi experiência de vida normalmente quando o homem chega e fala assim Mari pô a mulher me traiu ela mudou porque não sei o que eu tenho certeza se eu conversar com você e for te perguntando a sua história com ela detalhes ali acontecimentos eu vou te mostrar por A mais B aonde que ela te deu sinais e você ignorou porque você estava cego no cheiro da pereca por isso que eu falo homem não tem que tem que sim nós somos seres racionais temos o nosso córtex pré-frontal bem desenvolvido pra raciocinar pra pensar não se deixe levar de ficar com uma mulher só porque bateu a tal da química a química ela vai existir a paixão ela acontece é legal isso tudo se fortalece se constrói também mas não somente por isso veja quem é a mulher os valores dela e as atitudes dela porque isso vai dizer se você vai ser corno ou não se essa relação vai pra frente se essa mulher vai sugar a tua vida e te deixar na merda depois por quê? porque você deixou de olhar esses sinais porque você pagou de emocionado e só fica com a mulher porque ela é bonita e por causa da química do cheirinho não façam isso isso faz sentido isso faz sentido eu vou dar um exemplo pra você não vou falar quem é mas vou dar um exemplo existe um casal que foi ruim o relacionamento deles mas como eles se conheceram o rapaz ficava com uma menina não tava sério só ficava com a menina e essa mulher gostou deles mesmo sabendo que ele tava com aquela menina naquele mesmo ambiente e esperou aquela menina que ele tava ficando ir embora pra ir pra cima desse cara e o cara encantado porque aquela ali era mais bonita era mais não sei o que foi e ficou com ela então a relação deles dois já começou com uma certa infidelidade dele e um desrespeito dela em relação a outra mulher e o que tava acontecendo você vê que ali as pessoas já mostram que não tem carada ele porcaria nenhuma como o relacionamento dos dois acabaram o relacionamento dos dois acabou essa mesma mulher sendo infiel a ele encontrando um amante e esse amante era casado uma mulher grávida com um filho a mulher além de acabar o relacionamento dela ela destruiu o relacionamento do outro cara olha que confusão olha os sinais olha o que aconteceu é assim né e a gente não percebe na hora que tá na paixão eu falei meu eu só atraio mulher que tem um dedo podre eu só atraio mulher assim assim assado mulher que tem esse tipo de comportamento o que você anda fazendo quais lugares você anda frequentando quais atitudes que você anda tomando nós atraímos pessoas parecidas com quem nós somos simples os sinais sempre sempre estão lá a gente é que não percebe que o coração serve elas fores tre lost eles siga fo as o as as